Mesmo muito tempo se preparando para a viagem, mesmo chegando perto um dia antes, parece que a ficha só cai realmente quando eu acho que tu tá no carro, tu fecha a porta e sabe que dali tu só vai entrar depois de uns 3, 4 meses novamente. Tchau, tchau. Finalmente, depois de 7 dias de muita preparação, estamos pegando a estrada. O nosso objetivo hoje era chegar até a fronteira do Uruguai, no Chui, que saindo aqui da nossa cidade daria mais ou menos 1.100 km. Mas como a gente tá saindo só 1 da tarde, nosso objetivo era sair antes das 5 da manhã, então a gente já sabe que nosso primeiro objetivo não vai ser concluído, então a gente vai parar no meio do caminho, dormir para no dia seguinte entrar no Uruguai. Vendo como nossa primeira atração, vou parar e conhecer o Cabo Polônia. E mesmo muito tempo se preparando para a viagem, mesmo chegando perto um dia antes, parece que a ficha só cai realmente quando eu acho que tu tá no carro, tu fecha a porta e sabe que dali tu só vai entrar depois de uns 3, 4 meses novamente. Mas vamos lá que hoje tem muita estrada pela frente. Tchau, tchau. Então, chegamos aqui ontem nesse posto, por volta das 8 horas da noite mais ou menos, conseguimos rodar em torno de 450 km, chegamos até a cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. A gente parou no posto Terra Nova, é um posto que tem uma boa estrutura para o viajante, tem até churrasqueira, uma pia, banheiros, chuveiro, uma área de estacionamento bem grande com tomadas. Então, cabe desde o carrinho simples até o Mega Motorhome. E hoje, então, a gente tem mais ou menos aí em torno de 750 km para rodar até o Chuí. Acredito que a gente consiga chegar, porque agora é 8 horas, então, chegamos lá provavelmente no final do dia. O dia tá muito bonito e bora pegar a estrada. O carrinho tá pronto, a elixir já tá dentro do carro. O carrinho tá pronto, a elixir já tá dentro do carro. O carrinho tá pronto, a elixir já tá dentro do carro. E depois de umas retas intermináveis até chegar aqui na cidade do Chuí, na fronteira do Brasil com o Uruguai, viemos já direto nesse ponto aqui que é bem turístico da cidade, que o pessoal vem bater foto, você consegue entrar com o carro na areia do mar. Já aqui nesse outro ponto tem o rio que divide o Brasil com o Uruguai, então, a partir de lá já é a terra Uruguaias. Hoje, a gente ainda tem que... a gente não vai fazer a fronteira hoje, vamos só fazê-la amanhã. Então, ainda temos que encontrar algum posto de gasolina que a gente consiga dormir, ou talvez um campo, independente do que a gente encontrar, mas a princípio tem boas opções aqui para economizar nessa questão de hospedagem. para daí sim amanhã cedinho a gente acordar e fazer nossa primeira fronteira, nosso primeiro destino fora do Brasil, que vai ser Cabo Polônia. Música Tchau. Tchau. A gente estava programado para ir Cabo Polônio, porém, contratempos aconteceram. Eu sabia que lá em Cabo Polônio só aceitava dinheiro, não era possível comprar em cartão a entrada. Porém, eu sei que tinha um caixa eletrônico lá, só que quando a gente chegou lá, para nossa surpresa, o caixa não estava funcionando, estava em manutenção, fora de serviço. Então, a gente foi até a cidade mais próxima, que era Castilhos, como os uruguaios falam. E a gente tem o cartão da Nomad, não sei o que aconteceu, não conseguimos sacar dinheiro. E aí resolvimos seguir um pouco em frente, fomos até La Paloma, uma cidade bem legal, uma praezinha tranquila, tem umas casas também bem legais ali na região de La Pedreira. Passeamos um pouquinho, tentamos sacar dinheiro em outro caixa eletrônico que tem lá, que é da rede Redbro, algo do tipo. Porém, mesma coisa, não conseguimos sacar dinheiro. Sempre dava serviço inválido. Tentei de todas as formas, sacar como cartão de crédito, sacar como cartão de débito, em dólar, em peso. De nenhuma forma, consegui. Tentei pesquisar um pouco sobre isso na internet, consegui pouca coisa. Hoje é domingo, então só tinha os caixas eletrônicos abertos, não tinha as casas de câmbio, estavam todas fechadas. Então, segunda-feira amanhã, a gente vai ver se a gente consegue trocar dinheiro em alguma casa de câmbio, para segunda-feira conhecer Cabo Polônio. A nossa noite, então, hoje vai ser aqui, em Lapa Loma. Tem uma área específica para... Estou falando aqui por dentro, porque aqui tem muito vento. Aqui em Lapa Loma tem um estacionamento do Porto, sem custo também, tem banheiro, tem chuveiros. Porém, a gente não tem dinheiro para comprar chuveiro, que é só em dinheiro. Mas tem uma área bem grande de estacionamento, plano. Com bastante espaço. Para todos os tamanhos também. E ali, atrás desse morrinho, tem o mar. E lá onde tem aquele prédiozinho, é a região de... é a praia de Lapa Loma. Então, vamos ver. Amanhã a gente vai dormir por aqui, relaxar um pouquinho, descansar, para amanhã a gente tocar para Cabo Polônio. Se der, se não, seguimos para a Colônia do Sacramento, que é o nosso próximo destino programado. E aí E aí E aí É bem legal, bem rústico. Tem bastante casinhas no estilo de pescador, de madeira, mistura de materiais, bem colorido. E o dia está super bonito. Não tem uma nuvem do céu. E chega aqui somente de 4x4. Na verdade, a gente chegou aqui de caminhão e a gente está dando uma caminhadinha agora para conhecer um pouquinho. A gente já foi ali num local para ver questões de hospedagem. Mil pesos, na verdade, para nós dois ficarmos. 500 pesos para cada, sendo que seria um quarto para 4 pessoas, mas como hoje é domingo, pouca gente acaba dormindo aqui, então provavelmente a gente não precise compartilhar o quarto com ninguém. Em relação a preços, né? 350 reais por pessoa para vir de caminhão ou outra possibilidade é vir caminhando, que são 8 quilômetros a pé. Então, não é permitido você vir com seu próprio carro, né? Mesmo que você tenha 4x4, é só o caminhão mesmo que pode fazer o transporte e os carros autorizados para fazer entrega de comida para abastecer a vila, né? Se inscreva no canal. Agora a gente está indo aqui em direção ao farol, onde também costuma ter bastante leoma marinha. E, cara, pensa num fedor que esses bichos têm. A gente nem começou a ver eles, mas o cheiro já diz que eles estão pertos. Então vamos... Seguindo um pouquinho na direção, ali já está aparecendo alguns. E Cabo Polônia é mais ou menos isso daí. Um dos motivos que ela é famosa é justamente por ter essa colônia de leão marinhas. Até esse foi um dos motivos que começou a surgir essa vila aqui, que antigamente era feita uma exploração desses animais. Questão de pele... Tchau, Andy. Tchau, Andy. Tchau, Andy. Tchau, Andy. Tchau, Andy. Tchau, Andy. super limpo, pessoal bem atencioso e acordamos cedo, o hostel não tem café da manhã, então a gente pegou o segundo horário, acho que era 8 e meia que a gente pegou o horário do caminhão e agora tomamos café no carro mesmo, fizemos o famoso ovo de café e agora a gente está indo sentido Colônia do Sacramento, tem aproximadamente 445 km pela frente, agora é 10 horas e a previsão de chegada lá é por volta das 3 horas, 3 horas e meia, então bora pegar a estrada E depois de alguns quilômetros rodados pelo tapete de asfalto, que é as estradas aqui do Uruguai, chegamos na colônia, na cidade de Colônia del Sacramento, porém o nosso tempo não está a nosso favor, mas mesmo assim vamos aproveitar debaixo do guarda-chuva conhecer um pouquinho essa cidade que é um charme e para quem sabe amanhã a gente conseguir atravessar para a Argentina hoje a gente vai dormir novamente em um hostel que a gente conseguiu por 1.400 pesos para nós dois porque o nosso carro na chuva é complicado, a não ser se fosse em camping, porém o camping aqui tem o preço muito próximo e fica longe do centro, então para nós não compensa, acaba sendo mais vantajoso ficar em um hostel do lado do centro que a gente consegue fazer tudo a pé, aproveitar um pouquinho melhor do que ficar montando barraca, montando barraca debaixo da chuva e pelo pouquinho coisa mais barata, então é isso aí, vou mostrar um pouquinho do como que é a cidade para vocês que é a cidade de Colônia do centro, então é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau, tchau… I miss you Wanna kiss you But I can't anymore It's been so Oh Tivemos uma mudança de planos A gente ia pegar o ferro hoje Mas por conta dos horários Não vai dar tempo Então a gente vai pegar amanhã só E resolvemos ficar mais um dia Em Colônia pra aproveitar Como eu precisava trabalhar Precisava fazer algumas coisas Então eu A gente acabou mudando de hostel Porque lá onde a gente estava O wifi não estava funcionando Então a gente foi em um que a gente achou Trabalhei um pouquinho E vamos aproveitar o tempo livre Pra dar uma corridinha E conhecer a cidade de Colônia De uma forma diferente Então bora Será que tem saída aqui? Acho que não tem saída Vamos dar volta A gente sabe pela outra lá Já começamos pegando caminho errado A gente está entrando aqui agora Na caixa dos suspiros Tem duas lendas Uma delas é que Os presos da época Eram condenados à morte Tinham que Desciam essa ladeira Pra ir até a praia Onde eles eram fuzilados E aí dizem então Que essa rua Era O último suspiro de vida deles Outra lenda É que ali Era uma rua que tinha Muita prostituição Então Diziam que eram suspiros Dos homens pelas mulheres E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Admito que ficaria um vídeo bom, mas prefiro não cair. Já tem alguém me esperando com uma água na mão? Gosto assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.